Um acidente envolvendo dois veículos e uma carreta deixou três mortos e três feridos da manhã deste domingo, 15 de janeiro, na BR-116, próximo ao posto F2 em Murié, em Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 5 horas, um Fiat Palio com cinco ocupantes se chocou na lateral de uma carreta bitrem deixando três pessoas mortas e duas gravemente feridas. Uma caminhonete-estrada que seguia logo atrás, também se envolveu, deixando o motorista com ferimentos leves. Morreram no local do acidente, o condutor do veículo, Reginaldo Vicente dos Santos, de 35 anos, Guilherme Nazário, o Carona, de 25 anos e o adolescente Cristopher Silva Souza, de 10 anos. O policial rodoviário federal, de Mota, fez um alerta aos motoristas sobre este tipo de acidente no local. Este tipo de acidente aqui, infelizmente, é característico deste local de acesso ao posto F2. Os veículos de grande porte saem aqui em uma velocidade reduzida e os outros veículos que passam na BR-116, não conseguem frear de forma efetiva para evitar a colisão. O policial também falou sobre as latas de cervejas que foram encontradas no interior do páreo. Existiam algumas latas de cervejas já consumidas. A gente sempre toca nesta tecla da bebida alcoólica, mas parece que as pessoas não acreditam. Pagam pra ver, não dão muita importância e o resultado na maioria das vezes, apesar das campanhas. O resultado é este. O corpo de bombeiros e o SAMU fizeram o resgate dos feridos, prestando os primeiros atendimentos no local e os encaminhando para o Hospital São Paulo. As causas do acidente estão sendo apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.